Sejam bem-vindos aqui à cometa do Val das Egras e desta vez temos aqui um artista especial especial, parece que foi feito em cometa para vir aqui à cometa do Val das Egras Uma grande salva de palmas para o André Correio Alder Viva Falando! 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 Atenção, esta noite Uma grandiosa troada Vai haver aqui nesta vida Diz logo o posto do cego Escuta lá uma coisa A disse a gente nesta noite Fôssemos ver a torada Diz assim o cego, tanto bem que é vou ver a torada Sim, ainda vejo nada Diz o posto, olha, fazemos com a bola É relato de O que se passa na torada O novo cego diz, até pode ser Até vamos lá embora Bom, o posto Relatou aquilo que o docego A dizer que o diabo andarilha Vinha um turista, que tão naquilo Depois diz na torada Atenção, esta noite Há um grande prego O senhor Joaquim Bastinha Está muito a doente Mas olha, a gente dá uns 25 mil euros O gajo que foi toriar O touro Diz logo o posto do céu Até agora é a nossa oportunidade Diz o posto, olha, fazemos assim Olha, tu metes o nome da arena Assim que vier o touro É todo um encontrão Tocaste no chão e cai também E te gritamos assim Olha, 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 olha Imagina-se, olha, imagina-se O homem que vai vir Diz o posto És capaz de vir Para a força Pouco ao pombé da arena O cego num canto O posto num outro canto Dizia o cego A água de esquerda A gente não empurraia Senão o touro dá uma cordada A barra de uma esquerda Bom, às todas Sai o touro Ganateria, varalha, crujo Novecentos quilos Diz logo o posto assim Ai, pô, manda um cabrão Estorna-me, meteu E foi-se agora Cochial Ficou um cego Coitadinho Sozinho na arena Dizia assim Não te esqueça Se não dar um encontrão Agora vem o touro O outro ainda estava lá Arriba-lhe um porredão Ele veio Trás Caiu no meio do chão Ficou todo despatifado Diz o coxo assim Ai, coitado Mulher de santeza Foi para o hospital Todo partido No outro dia o coxo Vai ver o amigo Chega lá Peta a voz no peito E diz assim Então, acho que o ceguinho Está a espelhar Diz assim Olha Vai-te lixar, cabrão Eu disse Para me dar-se um encontrão Para não precisar Você é tão grande Coitado Obrigado Poitado Minha neoliberal Sim Gente positiono Neste Joia e escuta lá, a que tu não sabes, quer dizer que as pessoas gostaram e querem que repitam. Bom, vão para casa, começam a fazer um amorzinho, ele acaba, grita logo ela, ai sei, pish, 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 diz ele assim, olha Maria, queiras fazer a tua coisa um circo, está bem, agora que vem cacete um palhaço é que tu não fazes. Onde tu os gajos, está bom assim numa festa, mas já estamos aqui hoje, todos estão divertidos, e há tanto avô ao balcão, diz um para o outro, ou sim, tu quer ver uma coisa, aquele gajo que vai ali à frente, com um plover castanho, vai deixar de remar a cerveja, vai o gajo, deixa de remar a cerveja, diz-me, cabrão, deve ser bruxo, com certeza, vai mais um bocado e diz-lhe assim, ai sim, escuta uma coisa, olha aquele gajo ali à fundo com a camisa e uns quadrados azuis, vai caindo, está olhando para si, é você, senhora, ora, não, pois é claro, vai um gajo, olha aquele gajo vai cair, vai um gajo, cai no meio do gelo, diz-lhe assim, ai caralho, tu deves ser bruxo, diz-lhe assim, eu sou bruxo, há uma vez, diz-lhe assim, ai, então tu adivinhas tudo, diz-lhe assim, moçadinho, que eu tenho um segredo lá em casa, é que eu tenho lá uma barra, daquela barra de sabão clarinha azulinha, e lá vem-lhe com aquilo, olha, fica a adivinhar tudo, eu adivino tudo, diz-lhe assim, ai, pô, aqui tu não me leves, vem começar a adivinhar também o número de beirão milhões, do todo ao noto, olha, eu te adivino o prémio contigo, diz-lhe assim, então fala, eu levo-te lá a casa e deixo-lhe lavar com a minha barriga de sabão azul que eu era, ora, um gajo era muito esperto, o outro começa a salavá-lo e a pensar, ai, que eu vou calhar o aeropiões, ai, porra, ora, na barra do sabão azul, cai no meio do chão, o gajo abre um cordeirado o outro e vai-lhe, pula, diz-lhe assim, ai, que bravo, anda, tu estás meio cu, diz-lhe assim, estás adivinhar, já começares a adivinhar as coisas, bom, eu posso contar aqui as coisas que me devem dizer, a tese, a tese, que eu vou falar isto que é algo carminho, faz-lhe isto é, ele é de chão, vós que não percebem, faz-lhe porra, era uma mulher, hein, tinha os beços da charola muito compridos, aquilo era para comprido, olha, isto é o espírito de Deus, aquilo, olha, só a parte aqui de cima, parecia a barbada de um peru, olha, tinha os os beços, ai, Jesus, aquilo parecia dois bifos de vaca, um beijo, ai, Jesus, coisa bem comprida, aquilo dava-lhe por meio dos anteiros para baixo, diz-lhe assim, ai, mas eu tenho que me mandar a operar, tenho que fazer aqui uma cirurgia plástica, um dia, vai o médico e diz, ai, senhor doutor, olha, o meu problema, é que além dos beços da charola, muito compridos, e olha, gostava de mandar a operar, mas tem aqui uma coisa, é, eu não queria visitas, porque isto, como você sabe, é uma situação constrangedora, e então, não quero aqui ninguém da minha família, que é para não saber este problema que eu tenho, boa mulherzinha foi alterada, cortaram-lhe os beços da charola, ela acorda da anestesia, tinha três nozes à mesa de cabeceira, chamou-lhe o médico, vai, toca, terrinho, 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 chega o médico, dizia assim, ai, senhor doutor, escute lá uma coisa, até não lhe disse, que não teria visitas aqui, porra, e agora três rosas aqui à mesa de cabeceira, dizia-lhe assim, olha, minha senhora, a primeira rosa é minha, porque esta operação, eu nunca tinha feito, assim, uma cirurgia, os beços da charola, isto é uma coisa raríssima, dizia-lhe assim, ai, senhor doutor, assim está bem, mas escute lá, a tia segunda rosa é de quem, dizia-lhe assim, olha, minha senhora, a segunda rosa é do estagiário, o gajo nunca, 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 sabe-lhe assim, então, não é, meu irmão, nunca, 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 tanto, nunca, nunca, beber, e hoje, já, o estagiário foi muito salvo. Amoso, com thatísis, com o seguinte,�ado nem machineiros, que é de quem, E aí, senhoras e senhores, a Terceira Rosa é da velheta acidentada que ganhou as orelhas novas. Até agora, meu senhor, é que esta malta mais antiga, sabe antigamente o que é que as mulheres tinham que levar para o casamento? Era o quê? Mero e marido. Pois isso é verdade, porque hoje em dia, homens com homens, mulheres com mulheres, um casamento antigo, antigamente, era mulher boa, homem, não é? E até elas tinham que levar uma coisa que chamavam os três vintenhos. E então havia uma rapariga que já tinha dado aquilo no cabreiro lá no monte. E então foi dizer à mãe, ó mãe, a ti agora vou casar e agora o que é que eu faço? Eu já tenho os três já ali no cabreiro. Será assim, ai moça, para o cabreiro. Mas, escuta, a gente vai resolver isso. Não tem esses cabelos que também tinham três. Ou é, alguma vez que os três, alguma vez, a mãe vai te ensinar, olha filha, vais comprar um restrito daqueles nas raposas. E quando o gajo, a mãe, tu abres as pernas, quando ele estiver nem encambado, o que tu fazes é arrebentar a bomba. Ora, a moça cama, contando bem, quem levantasse, comprou um restrito com doze bombas. Vem à noite, também estavam dentados. Vai ela, assim que o gajo, começa a meter a cuspe, BOOM, ela levanta o meu estilo e aquilo faz BUM 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 BUM. Dizendo assim, ai querido, ai querido, ai querido, então o que é que foi isto? Dizendo assim, olha querido, este perigo foi a minha friginta, que voou, mudou, sempre assim, ai, e não volta mais. Se for, não falta mais, mas porquê dizer assim é que eu não vou ver estes matos atrás? Diga lá, senhora Alface, querendo estar bem. É a cara dos caras e verduras. Ah, a cara dos caras e verduras. Diga lá, desculpem lá, que é um estupido de merroque. Isto é todos os dias, a amedota, já sabem como é que é. Aqui está uma quadrazinha do meu bisavô, que fala antigamente como é que o meu bisavô se concordou. E até é assim. E depois me cagaram dois filhos, para não cagar um capote, levantei-me de três pentes e aprendi lá a fazer este ponto. Eu tinha uma dor de barriga, tinha que quase embarcar. Puxa, o médico não me manda por lugar. Eu sempre perdi à vida, pois com a purga da bebida quero ver os abelhos, a merda dos ordeiros, uma fria ou outra quente, e tenho-me para contar a toda a gente por uma cagar das medos. Pus-me a cagarem, caguei a andrabas e fechaduras, e já tinha o cu doído com cagar com as estanduras. Também caguei a matanagem do cagar a redeco. Também caguei um prego com a cabeça para trás. Com o dinheiro era a paz às dúzias, cagava trechos, ferros, para grados e médicos. Caguei-se um aniquete por favor de um ferreiro, cagar os ferros gentes. Também caguei uma enxada já a partir de um ferro e oito, uma chada e um ferro e eu já não cague nada. Caguei só uma tonelada de cravos e ferraduras. E por fim faziam mesuras, porque caguei um ferro maior, e hoje caguei só uma tonelada de cravos e fechaduras. Tudo isto eu tenho cagado, é por isso que eu vou dizendo, eu vou cagando e tu vais com a mente com a sua tamparidade. Caguei mesmo sem ter a vontade, ferros para todo o artigo. Caguei um ferro fundido, olhem que foi esse mar de pés velho, mas foi esse que me obrigou a dizer, já tenho-me conduído. Caguei ferros para barrigos, ferros verdes que se encontram por aí, Caguei, tu disser que aquilo põe que aquilo tem nariz. Caguei um ferro para tudo para fazer as rachaduras, que aquilo tem o mesmo achado e já tenho o cu rachado, para cagar com as as rachaduras. Caguei a primeira hora, comi ferro, mas lembro-me ficos, e agora vou dizer, já cheio de merda, meus amigos. Peraí, só o que me mandaram. E na outra mais bonita. Pincel! É do pincel também. Epa, vocês seguem isto. Então vai, querido. Até essa. Eu fui uma noite pintar com canequinha de estado. Pintei-se era parado, pintei-se e tinha pintado. Com pezinho, com jeitinha, com búrbura, eu valia-lhe, prendei. Foi com costinha, depois ficou azedo. O caneca era no vinho que gostava de pensar em entrar e e começa a moça a gritar. Não para da tijerinha! Mas, pois, a garçadinha foi para não pintar. Começa a não pintar, a pensar em um outro mundo e o pincel foi o fundo que deveria desmaiar. Vi a mãe da moça toda marfada, no caneca da minha filha, é quase na pinta manada. Lá tem a moça deitada, sem se puder levantar, e a tinta sempre picada do lado da racha dela. Pois, então, desculpe-la-me dizer para estas coisas da pintura. E há muitas que eu nasceria. Já pintava o tio meu, o caneca da minha tia. Também pintava a tia Maria, que a mamãe dela pintou. E pintava o meu pai com o pincel do meu avô. E a gente não vai devolar sempre o pincel. Já dizia o meu tio Manoel, eu tenho-vos para lá vai, e eu tenho aqui um pincel que foi pintado, com o pincel do meu pai. Lá tem a casa, olha o caneca, está todo relaxado. Fui uma noite pintar. Pintei? Fiquei pintado. Já está. Pode-me dar palmas? Agora estava contando esta aqui, esta aqui do caneca, e lembrei-me aqui de uma anedota que é o seguinte, era uma rapariga de vinte e cinco anos, que caçou com um velho de oitenta e sete. E então, pois o velho, vocês não sabem, já não tinha força na moda. E há um dia que a Ana diz assim, olha, olha, já isto não dá com a senhora. Olha, tu bates, 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 olha, isso não dá com nada. Diz assim, mas diz lá, qual é a fantasia que tu tens, que apaga o dinheiro que for possível, para te satisfazer. Diz ela assim, olha, o desejo que eu tenho, era tu me teres um preto, em cima do guarda-fato, a abanar um leque, e tu tares em cavaleria. Diz ela assim, oh, querida, não seja por isso, eu vou contratar um preto, só para te fazerem isso. Oh, vai o gajo, contratou um preto, chegou lá, dez pessoas de puxos, o gajo, parecia um armário, tinha uma pioca, que lhe chegava de quase uns artigos, aquilo era burro, e era burro e calo, como costumam dizer. Olha, sempre que era primo do catorze, o burro do meia-dezenovelo, e então, chega lá o guardo, o vento, mete-se a cavaleria, e o preto em cima do guarda-fato, vá-te abanar um leque, vá-te abanar um leque, às tantas diz o vento para a moça, escuta lá uma coisa, até mas que a rei, isto era para teres mais um entusiasmo, até agora não teres 12 astros, diz ela assim, ah, escuta, sabes que é que era um bom dia? Era que tu trocaste com o preto, o preto vinha para o cavalo em mim, e tu ias abanar um leque, para cima do guarda-fato, a ver se isto te dava mais prazer, agora, e eles vão o troco, um preto que grava-se nela, e começa a falar, ui, 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 ui. vai, prega nos corpos do preto, e diz assim, tá gerrado preto, cabra é um vento, tá gerrado preto, tá gerrado preto, sabão do moleque! esse plano do preto, no segredo, tal vemo na guarda-fato, por isso você já sabe, quando precisar é de mim, pode você agir na guarda-fato, no segredo. Bom, você quer o quê? não svi, a compadrina Zorina? não é o porco. Ainda vamos lá esta. Era uma ferreira, estava à bolera, ali na reta de pé-bóis, e a ferreira vai-te fazer outra. Passou-lhe um gajo com um bocadinho interno a recheio, parou, disse a senhora, mas para onde é que a senhora quer ir? Dizera a senhora, eu queria ir para o Algarve, imagina, tenho fia. Dizera-se, olha, calha bem, porque é bom mesmo para o Algarve, e a senhora vem comigo. Dizera a senhora, ainda pode ser, e ela entrou no caminhão, benzeste, diz ela assim, ai, na graça de Deus, vamos embora. As pessoas começam o caminhão a estrogar para ele e dizer assim, ai Jesus, mas é que a ferreira é boa, vai e começa a engatelhar por um bocadinho, trus, 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 a perna, a perna. Dizera a senhora, não, 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 isto é para Deus, nosso Senhor, poder morrer, você na leva de aqui, não, sério. Dizera a senhora, o rei da ferreira, quebrou-a-la na almarilha, vai passar por um bocadinho, tem sido o que mesmo. A palma da perna, diz a ferreira, ai não, 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 isto é para Deus, não, 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 não Dão razão, por mim, por si, por estas três afirmpadinhas que a gente vemos. Dizendo a senhora irmã, você não seja mentirosa. A gente só desce uma. Dizendo a senhora, ai senhor condutore, mas daqui até o algarve muita água, pode correr. Dão-me licença, cadê-me cá aqui duas ofreiras? Posso dizer, irmão? Eu não. Vou contar aqui uma amedota. Já há pessoas que me ouviram, outras não me ouviram, é por isso que eu vou contar. Foi uma amedota ensinada por a minha bisavão. Isto já foi ensinado por a bisavão dela. E até acordei esta amedota para o filho. Que é o seguinte. Era um homem que tinha duas filhas. E havia uma casal ao passado oito dias. Meu dias fazia 30 anos de casado. O que é que ele decidiu? Disse assim. Olha moças, sabes o que é que a gente vamos fazer? Vamos reunir aos gariseus. Toda a gente sabe o que é gariseus ou não? Gariseus são irvilhas do algarve. E então, amostos foram lá. Esqueceram-se de levar os gariseus e o chacho. Diz o pai para a moça mãe velha óbvia. O pai faz uns 30 anos de casado. Era para sempre dia de festa. A mãe e o pai. Fazemos os 30 anos de casado por causa de dois oito dias. Vai lá buscar os gariseus a casa. A moça chega a casa. Estava-se cagando com os gariseus. Agarrou-se o vestido de noiva e começou a cantar. Ai, dois oito dias. Ai, dois oito dias. Ai, dois oito dias. Ai, dois oito dias. E aquilo nunca mais se sentava. Nunca mais se sentava. Diz o pai assim para a moça. Para a moça mãe nova. Escuta-lá uma coisa filha. A tarde do manda nunca mais desaparece. Casa dois oito dias. E a mãe já tem o urbano. Vai lá vendo teu irmão a casa. A moça chega a casa. Encontra a irmã. Ai, dois oito dias. Ai, dois oito dias. Canta logo ela. E ai, como seria? 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 E aquilo nunca mais se desatava. O pai estava na horta. Já marafado. Diz assim para a mãe. Escuta-lá uma coisa filha. A dar agora as nossas filhas não aparecem. Epa, deve ser um casco. Está lá em casa a violá-las. Estamos na pressa. Isto é um caso de preocupação. A gente fazemos hoje trinta anos de casados. Vai lá vendo as bolsas da mãe. Chega a casa. Irmã. Quepra foi no mal. Quem andava às tr объясuras do ar. Andava-se um peneirto. Com um bicho. Era a mamãe. Aí é dois oito dias. 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 Aí é outro países ali. E aí, quando seria? E eu, canta logo a mãe, faz uns três anos que eu dei o meu futeiro. Ele já acabou com o pai dar a horta. O pai dava na horta, acertado numa pedra, já marafado, foi para casa. Olhei aquilo, já não havia telhas no brilhado. A palha do palheiro já estava no meio da rua. Ela chegou aos palha e era o meio de uns oito dias. Há dois ou oito dias e outra aí que aconteceria eu. Aí que aconteceria eu e a mãe faz uns trinta anos quando a mãe do filho trouxeu. Faz o meu primeiro futeiro de futeiro. Bom, diz o pai assim, que se deixe as ervidas e também o trabalho. Faça uns trinta anos que és trinta e é meu pai. O pai disse que era bonito. A minha bisavó contava isto. Se eu não tivéssemos o que comprar disto era uma pena se perder. Bom, vamos lá encontrar-vos aqui a última que eu sei. Diz vocês. Vocês querem aqui, amigo? Às avessas, a fruta. Uma vez eu me lembro disso. Alvarão-se umas grandes desordens. A duas frutas tudo envolvida. Avesse a uva com um fico. Há amor a tirar-lhe a vida. Vê-te lá a pera amadura. Enganado um chinelo, a amuffetada com a laranja. limão pega-se com a alfonja, xinja, um decoro, um marmelho, veio arrumando um poteiro, com o morango fez uma ferida, veio arrumando um despido, tinha a cara perdida, tinha feito a amêndoa falida, o pão também com a muleta, marturo, tocando por dentro, agora tirou-lhe a vida, castanha pilada, tocando um barimbau, zentona, jogando um pau, padrão e com uma espingarda, veio a ferrova molada, presente a fruta mais fina, quis matar a amobra menina, com o fureco prata, veio o pé fazendo para cá, reage contra o inimigo, uma zancorta no embigo, dá-lhe uma espalda irada, vença a uva com o filho, ontem, pela madrugada, já está, manda-me dar palmas, mas na amostra eu fico contente, então vou aqui acabar com esta andota que é o segundo, onde é que está o pregindo, é para o fogo, até o segundo, vocês sabem antigamente, quando se diga, uma dor de dentes, como é que era? já estava-se assim, um trapo aqui à cabeça, estas senhoras estão sem rir, com certeza que chegaram a fazer, era atrás, um trapo à cabeça, e estava fico, houve um homencinho, que entrou no comboio, dava uma mulherzinha assim, um trapo atado à cabeça, diz o homencinho, ai minha senhora, mas o que é que a senhora tem, tem um trapo atado à cabeça? e a dizer assim, ai, tenho um excesso na boca, darei-me tanto os dentes, ai, e a dizer assim, olha senhor, eu tenho uma língua santa, se você deixar, eu der a minha língua na sua boca, a senhora está curada, e dizer logo, uma velha que estava ao lado, escute lá, a ti será também bom, para as alunas glódias? Obrigado.